Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada do Midinho, o Pequeno Missionário, hereda Almeida, Revista Eco Regida. Para vocês que conhecem já essa Bíblia do Midinho, vocês vão conhecer ainda mais. E para você que não conhece, você vai conhecer agora, porque eu vou mostrar ela. Olha só, vamos começar aqui. Aqui no início tem o Midinho, o Pequeno Missionário, entre para a nossa turma, olhe sua foto aqui. É uma Bíblia Sagrada, tem o Midinho aqui pregando, ele é um pequeno missionário e ele ensina os seus amigos acerca da Palavra de Deus. É uma Bíblia normal, tem o Velho Testamento, como nós vamos acompanhar aqui. Leio aqui o resumo de cada livro da Bíblia, o Antigo Testamento, aqui é o Amiguinho do Midinho, e tem também o Novo Testamento. Então é uma Bíblia normal, comum, e tem no interior dela algumas historinhas do Midinho, bíblicas, e alguns versículos da Bíblia, onde ele vai ensinar as crianças sobre a Palavra de Deus. Tem aqui o Midinho ensinando a Palavra de Deus para os seus amigos. Então é uma Bíblia que vale a pena você adquirir e presentear o seu filho. Essa Bíblia do meu filho, ele ganhou de um amigo nosso, um pastor, e toda vez que eu dou para ele, ele está acompanhando a Bíblia, eu fico junto com ele, ensino para ele, porque ele é pequeno, ele pode estar rasgando. Então é uma forma de você estar junto com o seu filho, crescendo no conhecimento, junto da Palavra de Deus. É uma forma de você enriquecer o seu entendimento, para edificar não somente a vida do seu filho, mas a sua vida também. Então tem aqui, ó, o versículo da Bíblia. Deixa eu abrir mais aqui. As historinhas da Bíblia em Deus faz milagres. Então a Bíblia aqui que tem a Bíblia normal, você pode estar ensinando também para o seu filho. E aqui, de uma forma simples, você pode estar contando essa historinha para o seu filho e mostrando também as imagens, porque criança gosta de ver imagens, criança gosta de ver desenho. Criança gosta de estar vendo as imagens. Então você vai ler para o seu filho essas historinhas daqui da Bíblia, sobre o bidinho, e você vai estar mostrando também. Então no interior dela tem essas historinhas aqui, ó. Você vai estar acompanhando e lendo para o seu filho. É uma Bíblia que vai edificar a vida da sua criança. Aqui tem mais. Vós filhos sejam de obediência a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Você vai ensinar a sua criança a obedecer a Deus. Mais aqui, ó. Ensinando nossos filhos sobre respeitar os animais, amar os animais. E é bíblico também, que o justo olha pela vida dos seus animais. Você vai escrever em Provérbios, capítulo 12, versículo 10. Então é bíblico. Aqui também, ensinando o seu filho, quando for dormir, a orar, agradecer a Deus. Fazer essa oração em paz também. Dormirei, deitarei e dormirei, porque só tua, Senhor, me faz adaptar em segurança. Então você vai estar ensinando a sua criança. Você vai estar ensinando o seu filho a orar. Vai estar buscando a presença de Deus de uma forma simples, que ele vai entender. E prazerosa também. Tem aqui mais historinhas da Bíblia. Tenha fé. Então a Bíblia toda, ilustrada, voltada para a criança. É linda essa Bíblia. Então vale a pena você adquirir, presentear o seu filho, abençoar. Você vai estar presenteando o seu filho, abençoando o seu filho e a sua vida também. Então nós vamos estar cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 22. Que diz, ensina a criança o caminho que deve andar. E quando envelhecer, ela não se desviará dele. Então nós devemos ensinar as nossas crianças sobre a palavra de Deus, o prazer de servir a Deus. Desde pequenos nós devemos ensinar os nossos filhos acerca da palavra de Deus. E aqui no final tem curiosidades da Bíblia. Qual o livro da Bíblia é considerado uma mini Bíblia? Então curiosidades que muitas vezes nós não sabemos, nós vamos estar. Então tem várias curiosidades aqui. Você vai estar ensinando o seu filho, adquirindo o conhecimento da palavra de Deus para você e para o seu filho. Enriquecendo ainda mais a sua vida e a sua família. Bem, essa é a Bíblia Sagrada do Midinho. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal. E abençoe a sua família, abençoe seus filhos, abençoe a sua casa, ensinando sobre a palavra de Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Vamos abençoar os nossos filhos, a nossa casa. Vamos abençoar os seus filhos.